O Guilherme Azevedo correu para a área, o levantamento veio para o Tassiano, é penalti! Puxado, o Roger Goulart viu, vai para a bola, de perna direita, Lucas Silva correu, olhou, bateu, gol do Grêmio! E a bola para Pinares, olhou para o Ferreirinha, fez o lançamento, Ferreirinha de cabeça, por cobertura, golaço! Gol! Um do Grêmio! E o toque na bola, né, de costa, já tinha, vai lá, mano! Luzamento, Lucas Silva desviou, saiu Paulo Vítor, furou em bola, balão para dentro da área, vem um jarro de cabeça, ele manda sobre o gol! O Rodrigues dividiu e o zagueirão foi embora para o ataque, o Rodrigues tocou para o Pinares, o goleiro saiu, Pinares na cavadinha! Pinares, Ferreira, a bola passou, sobrou para o Isaac, engatilhou, tocou para o Ferreira, bateu para o gol, o goleiro soltou, voltou a pegar Matheus Nogueira! Aqui na direita, então, para o André Krobel, tocou para o Matheusinho, boa, devolução do Matheusinho para o André Krobel, ele avança, chegou na área, olha o Krobel, bateu! Gol! Um do Brasil! É do Xavante, é de André Krobel, o lateral, camisa número dois! Aí ele arranca, boa, bola do David Brás, para o Wanderson, invadiu, cruzou no Isaac e vai marcar! Gol! Um do Grêmio! Isaac! Para o lado esquerdo da zaga, o Juan entrou ali no lado direito da zaga, opa, o Ferreirinha agora, hein, se irritou, teve ali uma reação, né, o Ferreirinha, não sei, vai, olha onde é que vem o cartão, vem de trás ali, do bolso de trás, é vermelho, tá expulso o Ferreira! Paulo César de Oliveira, tá aí o lance! O que é o Ferreira? O que é o Ferreira?